Enarte 2017, Danças Tradicionais Força B Hoje é domingo, a finalíssima do Enarte Direto aqui da cidade de Santa Cruz do Sul Pra tua casa, tu que está acompanhando através da TV Tradição A gente assistiu a apresentação então do DTG Noel Guarani Da cidade de Santa Maria, da 13ª região tradicionalista Coração do Rio Grande do Sul E foi uma apresentação realmente muito emocionante Você que estava em casa, pode perceber que a idumentária do grupo Era muito individual, cada prenda, cada peão estava com alguma cor Com algum estilo de pilcha diferente E eu quero que a Tainá então explique pra quem está em casa O porquê dessa escolha nesse momento Certo, nós escolhemos trabalhar com as pilchas diferentes Porque uma das nossas propostas é falar sobre identidade Então no momento em que a gente entende que cada um tem a sua própria identidade Tem a sua própria essência, a sua própria paixão, como a gente canta A gente entendeu que nós estarmos todas com a mesma pilcha não faria sentido Então cada prenda teve um desenho especial pra cada uma Ao seu gosto, ao seu estilo, claro que se encaixasse nos padrões do grupo Pra tentar buscar um pouco dessa individualidade E apresentar o coletivo, mas mantendo, preservando a essência individual de cada um Então foi por isso que a gente escolheu trabalhar dessa forma nesse ano As pilchas são individuais, mas o sentimento sem dúvida Ele é um sentimento coletivo, o trabalho também é coletivo Então Marcos, como é que está o coração mais uma vez na finalíssima do Enarte Concorrendo aí ao título, quem sabe levar mais um troféu pra casa É um momento sem dúvida muito especial pra todos nós Onde a gente pode representar todo o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos Onde a gente pode se expressar na sala Como eu falei ontem, muito mais do que aprender um passo, uma posição, um alinhamento A gente busca expressar o nosso sentimento enquanto dança E através das nossas coreografias e das nossas danças A gente busca colocar isso na sala Então a gente sai hoje com o sentimento de missão cumprida Independente do resultado, porque a gente sabe que o resultado é uma combinação de situações Mas dentro do que a gente podia fazer A gente acredita que alcançou isso Então sem dúvida agora é só ter tranquilidade, descansar Agora é aproveitar mais os últimos momentos do Enarte 2017 Vocês com certeza estão de parabéns pelo trabalho, pela apresentação Agora realmente é esperar e nós continuamos transmitindo Ainda teremos agora a apresentação do CTG Fronteira Aberta de Santana do Livramento Da 18ª Região Tradicionalista Então fica com a gente através do Youtube, do nosso site Da Goldflix, a TV On Demand Que também tem a TV Tradição Porque aqui a cultura gaúcha é pra todo mundo ver Obrigado! 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 Obrigado!